Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. A verdadeira história da classe dominante do nosso planeta, seus métodos e objetivo final. Já se perguntou, quem são eles? Se eles existem? Vamos descobrir. A razão pela qual achamos os mágicos tão divertidos, é que eles, aparentemente, fazem o impossível, na realidade, a maioria de seus trucas, depende, exclusivamente, da distração do público. Ao chamar atenção, para outro lugar, eles são livres, para cumprir seu verdadeiro objetivo, permanecendo à vista de todos, embora cativante, para as massas iletradas, é óbvio, aqueles com conhecimento oculto, simplesmente significa oculto, do ato. Eles podem arruinar o ato, simplesmente, revelando o método, vou tentar fazer isso agora. Pois o maior ato, de toda a história humana, está atualmente em andamento. Você pode ter ouvido a palavra, revelação, antes, no contexto do apocalíptico, a palavra grega, que significa apocalipse, último livro da Bíblia. Nós pensamos nisso, como o fim do mundo, mas na realidade, é definido como, uma grande revelação do que foi escondido. Ironicamente, uma grande revelação, do que iremos descrever a seguir, poderia, de fato, acabar com o mundo, como nós sabemos, mas que segredo poderia ser tão poderoso? E como pode ter ficado escondido, por tanto tempo? Muito parecido com um ato de mágico, tudo é feito à vista de todos, melhor lugar para se esconder. Embora pensemos, que a mente humana é basicamente lógica, é o estudo do subconsciente, que tem sido mais inovador na psicologia moderna. Talvez, o pioneiro de maior impacto nesse campo, seja o famoso Sigmund Freud. Como você distrai, toda uma civilização, enquanto executa seus trucas? Você deve se comunicar, não com suas mentes lógicas, mas com seu subconsciente, baseado na emoção. Foi o sobrinho neto de Freud, Edward Bernays, que dominou esta arte. Assim, ele era conhecido como, o pai da propaganda, na verdade, quando Bernays, escreveu seu livro, Propaganda, em 1928, a palavra ainda não tinha nenhuma conotação negativa. Só depois que o mundo viu, o que tais métodos, podem fazer uma nação de pessoas fazer, é que ele ganhou tal significado. Além de serem usados, para formar o culto à personalidade de Hitler, e ao Estado nazista, os métodos de Bernays, também foram usados para, Agora, faça com que as mulheres fumem, rotulando como uma questão feminista. E, ajude a derrubada orquestrada pela CIA, do governo democraticamente eleito na Guatemala, em 1954. Agora, você pode estar perguntando, e daí? O que esses psicólogos, têm a ver com hoje? Basta verificar, o primeiro seu, e co-fundador da Netflix, é parente e descendente destas figuras, agora que cobrimos os métodos, quem exatamente, são os poderosos mentores, que orquestram tudo isso das sombras. Seuard Bernays, era o pai da propaganda, então Evilley, certamente era o avô. Foi ele quem criou a primeira campanha moderna, de relações públicas. Aqui, é onde encontramos, talvez, a dinastia oligarca americana mais impactante, de todos os tempos, os Rockefellers, Evilley, foi contratado para reparar sua reputação, após o ato de Ludlow, onde tiraram a vida de dezenas de trabalhadores em greve. Se você tem uma opinião positiva sobre os Rockefellers, agradeça a lei. Parte dessa campanha de relações públicas, foi tornar públicos, atos de filantropia. O mais famoso, é que Rockefeller, distribuía moedas para crianças, na frente das câmeras. Esses métodos ainda são usados hoje. Agora, temos os métodos e os mágicos, mas qual é o objetivo? Para uma pista, talvez devéssemos olhar para os objetivos de outro cliente, de Evilley, Adolf Hitler. Em uma audiência no Congresso, em 1934, foi descoberto que Leigh, havia trabalhado indiretamente para os nazis, usando seu filho. Todos nós, conhecemos a obsessão número 1, do infame partido nazi, Eugenia. O que a maioria das pessoas não sabe, é de onde essa pseudociência racista se originou, e de onde veio o financiamento inicial, para o programa de Eugenia nazi, os Estados Unidos da América, especificamente, os Rockefellers. A história do programa de Eugenia da América, foi criminalmente encoberta, e agora é discutida, exclusivamente, no contexto dos nazis. Na realidade, o sistema deles foi baseado no nosso, a Califórnia, por exemplo, esterilizava pessoas contra a sua vontade, até 1979. O que exatamente, é Eugenia? A ideia de que a reprodução, deveria ser guiada artificialmente, para produzir humanos com características tidas como as mais favoráveis, e aqueles com características desfavoráveis, fossem esterilizados ou eliminados, infelizmente, 93% de nós, são vistos como desfavoráveis à classe dominante. De onde veio o conceito de Eugenia? Curiosamente, ambos se originaram do filósofo grego Platão, o homem visto como o pai da cultura ocidental, e por um bom motivo. Platão, fala de reprodução estatal, em seu utópico, A República, em suas obras, Timeu e Critias, ele descreve a antiga e mítica cidade de Atlântida, de certa forma, uma personificação da utopia. No centro desta cidade, havia um monumento, com inscrições de suas leis mais elevadas. O monumento retratado, é conhecido como Guiás da Geórgia, e está localizado a apenas 110 milhas, fora de Atlanta, Geórgia, e é claramente uma reprodução deste conceito utópico, descrito por Platão. Mas quem ergueu essas pedras, em 1980? O único homem que realmente visitou o Elberton, Geórgia, para encomendar a construção estimada, de meio milhão de dólares dessas pedras, permanece anônimo até hoje. Em 2015, foi lançado um documentário, que finalmente lançou alguma luz, sobre quem pode ter encomendado essas pedras. Entre as evidências, estava um documento encontrado nas indústrias Cogins, que criou o monumento, que o ligava à nomenclatura esotérica Rosa Cruz, 18º grau da maçonaria. É possível que essas sociedades secretas, planejassem recriar a utopia da antiga Atlântida, descrita por Platão na América. Mas, se parte de seu plano, é o despovoamento em massa, porque anunciá-lo. Devemos, mais uma vez, retornar à República de Platão, onde ele descreve a importância das histórias, que são contadas em uma sociedade. Ele é frequentemente parafraseado, e atribuído esta citação, àqueles que contam as histórias, governam a sociedade. Isso também está relacionado, com o seu famoso, alegoria da caverna. O tema dessa alegoria, é que a maioria das pessoas, está metaforicamente presa em uma caverna, acorrentada à parede, apenas capaz de vivenciar o mundo, através das sombras projetadas na parede. Elas acreditam que a realidade que lhes é apresentada, pelos meios de comunicação de massa, é a verdade absoluta. Não só isso, mas elas não desejam sair da caverna, pois é tudo o que sabem. Aqueles que partiram, e voltaram para tentar esclarecer as massas, enfrentarão ataques, hoje conhecidos como, dissonância cognitiva. Qualquer pessoa, que já tentou acordar um anti-querido, será capaz de se identificar. Usando este conceito, a classe dominante é capaz de, programar preditivamente as massas, usando a mídia e monumentos públicos, como as pedras guia. Muitos que leem as pedras, acabam concordando com os princípios. Qual é a aparência de um exemplo moderno, de programação preditiva? Para resumir totalmente, os objetivos desta agenda, devemos identificar a organização ocultista, ligada às pedras guia. Encontramos a pista, na data em que foram erguidos, 22 de março, ou em outras palavras, 3, 22. O símbolo pertence às sociedades secretas Kuhn-Bones, ISS Nazi, fundada na Universidade de Yale, em 1832. Seus membros, incluem Rockefellers, Bushes, e até William Taft, presidente da Suprema Corte Norte-Americana, que decidiu pela esterilização forçada. Agora, por que os nazis, usariam esse mesmo símbolo? Principalmente, porque as dois organizações são iguais, e se comunicam, usando simbologia. Mais uma vez. VITÓRIA DA LUZ VITÓRIA DA LUZ VITÓRIA DA LUZ